Se você quiser, se você quiser tomar a música comigo agora Vou pensar no seu caso, meu amigo Começou o bloco aqui, viu, gente? Bloco, ó o bloco, ó o bloco Mamãe, eu quero Vou nem falar de mamar aqui, se não é a coisa O povo tá aqui, gente, rindo de mim Por causa do tamanho do meu pé Vou mostrar pra vocês o tamanho do meu pé Olha aqui O tanto tá enchiado Tô lindo de mim aqui, que eu tô com o pé inchado Mas esse aqui é o retrato da mulher brasileira Mulher brasileira que pega a folga dela E vai trabalhar, entendeu? Como eu tô fazendo aqui hoje É isso, mulher brasileira, guerreira Que não se rende a nada Interessa o que tá acontecendo Mulher brasileira é isso aí Guerreira, batalhadora, trabalhadora Assim mesmo, que funciona Gente Olha o tamanho do meu nariz O que tá acontecendo, cara? Meu Deus, eu tô a própria Fiona Sem tirar nem pouco A Fiona tem o cabelo ruivo? Tem, tem? Faltou meu cabelo ruivo De trança Meu Deus Meu Deus Como é que eu vou estar no final Desse rolê aqui? Não vai caber na minha cara, não Nem na tela do celular Meu Jesus Eu tô indignada, gente E agora Vou comer um negócio aqui E repousar, né? Eu e minhas Novas companheiras Sejam bem-vindas Tava pouco, né? Bom dia Tudo bem com vocês? Vim aqui eu e minha cara inchada Dizer pra você Sai desse quarto agora Vai compartilhar esse momento Que você tem com a sua família Se você tá perto da sua família Se você tá junto da sua família Sai desse quarto Vai ficar perto da sua mãe Do seu pai Ou do seu marido Ou dos seus filhos Ou da sua esposa Seja o que for Vai compartilhar esse momento Com a sua família Porque você tem oportunidade De fazer isso Muitas pessoas não têm oportunidade A minha oportunidade Graças a Deus É por um momento É por um motivo muito bom Que é estar fazendo show Estar na estrada Mas também gostaria muito De almoçar com a minha família Hoje De Sei lá Compartilhar um momento com eles Então Cuide bem da sua família Viu? Beijo pra vocês Bom domingão Agora quem não tem cão Caça com gato Tá vendo? Eu falei pra galera aqui Falei no No Instagram Que é pra galera levantar Sair do quarto Ficar perto da família Almoçar junto com a família Ó Até nós que não estamos com a família Levantamos Vamos almoçar Tá todo mundo junto Não é não? É isso aí Francaipira Francaipira ali Capaz Fala bom dia pessoal Fala Bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Acabei de comer uma bela Eu quero pegar a ceilada da minha mãe Eu derrubar o café da minha mãe Tá tudo legal aqui no dia meu Neném Paz Conversando com a galera aqui Esses burguês aqui ó Outro burguês aqui ó Tinha fita do rei leão Moço Moço eu tinha que ir lá pra casa da minha amiga burguesa Né Larissa Eu tinha que ir lá pra casa da minha amiga burguesa Pra assistir A mãe dela fazia Eu acho que era a mãe dela que fazia laranjinha Minhas laranjinhas tudinho Falava que sumiu Laranjinha é sacolé 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 Gelinho Geladinho Aladinho 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 Tudo burguês véi Cês tinham videocassete véi Videocassete Primeira coisa tecnológica que eu ganhei Primeira coisa tecnológica que eu ganhei Foi um computador Minha mãe disse Eu tinha o que uns Uns 10 anos de idade 8 anos 9 anos eu acho Aí minha mãe disse que o computador que meu pai deu Era o que fez o Projetar Arca de Noé Computador não funcionava não O computador era o Windows Tinha projetado o E Você entra e vai pelo MS2 É Projetar Arca de Noé Você não lembra disso? Não Ele não sei mais burguês ainda Ele entrava pelo 2 ainda na época Você ligava o computador Tinha de botar Burguês Dois pontos Na época do meu computador Eu tinha instalado lá Charges Eu só ficava assistindo Charges E show do milhão Jogando show do milhão Só tinha isso Internet esquece Era pelo Netscape ainda Que acessava Lembra? Eu não tenho participado da conversa Essas internets mais novas aí De escada de igreja Não sei o que Mas não Antigamente era Netscape O navegador não era nem Internet Explorer Era Netscape Netscape Eu tô com desejo de usar o negócio Você não tá doente? Você que é o negócio Pede direito Como é que vai pedir? Por favor Não Aqui O meu produtorzinho lindo Pede direito aí Você não tá doente aí? Não Mas eu tô com desejo De usar o negócio Ah, tá com desejo De usar o meu suporte É Entendi Aí se não O meu fim nasce Com cara de suporte Nossa Parece você me xingando É Então tá bom Vou deixar Por causa do bebê Não é por causa de você não Cadê o suporte? Por causa do bebê É, obrigado Obrigado Quem vai assistir A minha maninha Você tá bonito Com os cílios da Caia O que é esse? O que é Caio? Vou fazer uma rima Pra você aqui no story Devolve meu cartão Já gastou demais hoje Deixa eu te falar um negócio Se você tivesse deixado o cartão comigo Você acha que ele tá sentado aqui agora? Se tivesse deixado o cartão pra que você Ô gente Vai lá na última foto do Murilo E comenta lá Entrega o cartão pra Marília Com a senha Que ela precisa Quarta pamonha Que ela tá comendo Quarta pamonha Você tá doido Na metade dos meses Aham Ah, tá bom Eu gostei da garota Eu tô me dizendo Eu tenho que me casar, não é? É, eu te diria Mas não tem Mas não tem Eu vou comer mais aqui Lá, eu tô me mal Não vou aguentar não Não, parece que fazer um Um, um, um É que é uma pra nós? Traz foto? Ah? Não, mamãe Claro disso não Esse é casamento, né? Esse ontem fez tudo